Já se perguntou o que nos faz sentir o que sentimos? Cara de brava. Não abaixei a tampa do vaso. Desembucha! O quê? Disney e Pixar convidam... Ai, outra vez a cara de bocó. ...a conhecer as vozes que vivem na sua cabeça. São alegria. Essa é a tristeza. Esse é o raiva. Essa é a nojinha. E esse é o medo. Vamos lá, abraço em grupo. Você também, raiva. Tira a mão. Divertidamente. Dezoito de junho nos cinemas. Olá, Valéry aqui com um fato interessante do filme The Usual Suspects. Durante o filme, Verbal Kint diz que o maior truque que o diabo pegou foi convincar o homem de não existir. Essa é a frase é de um poeta, Charles Baudelaire. E aparece também em outro filme, featuring Gabriel Byrne e Kevin Pollack. End of Days. E aí E aí E aí E aí Remember to subscribe for all the latest traders.